Olá, hoje estamos na rua Otávio Carneiro. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. E eu vou apresentar esse vídeo pra você pelo quinto andar. Um apartamento sensacional. A localização aqui é incrível, né? O coração de Caraí é a localização desse apartamento. A gente está a poucos metros aqui de distância de uma das atrações mais gostosas de Caraí, que é o Campo de São Bento. E fora os comércios que você tem aqui em volta, que são sensacionais. Aqui é a porta de entrada social, uma bela de uma porta. Uma coisa que eu gostei aqui na porta social é que você tem esse espelhão aqui na frente. Então você, ou você antes de sair, ou você quando entrar, dá até o espelhão pra você poder ver se o look tá em dia. Aqui você tem um lavabo bem na entrada. Bem bonito também, eu achei um detalhe do desenho aqui, ó. Bem legal. Sanitário, do X-Higênica, a pia aqui do lado de fora. E uma sala em L maravilhosa, né? Enorme. Porta de correr dos dois lados, de um lado a cozinha, do outro o hall dos quartos. Esse aqui do lado direito é o primeiro quarto, ele tem ar-condicionado split. Todos os tetos do imóvel são rebaixados com iluminação embutida. Inclusive, ó, aqui no corredor também tem. Aqui você tem o segundo quarto. O segundo quarto você tem armário planejado. Duas portas grandes de vidro também. A vista. Você tá no primeiro lance, né? Aqui é o primeiro andar. São dois por andar, tá? Isso é bem legal também. E esse aqui é fundos. Eu, particularmente, gosto de apartamentos fundos. Por quê? Por causa do barulho. Na rua, buzina, moto, essas coisas chatas pra caramba. E quando você tem um apartamento de fundos, ar-condicionado aqui nesse quarto, tem até um armário também, você não tem barulho, né? Tem coisa melhor do que você ter sossego em casa? Olha que silêncio gostoso. E você tá no meio de cara aí. Então, vamos lá. Suíte. Aqui, você, bem na entrada da suíte, do lado esquerdo, você já tem o banheiro. Excelente, diga-se de passagem. Uma cuba escupida, armário embaixo da pia, aquecimento na torneira, sanitário com caixa acoplada, duxinha higiênica, boxe bledex, nicho dentro do boxe, chovendo também com aquecimento a gás. E aqui você tem o quarto. Bem bonito, gostei muito do chão. Ele é todo em tábua de madeira mesmo. Isso aqui não é laminado de madeira. É tábua de madeira mesmo. Inclusive, né? Diga-se de passagem que todo hall de quarto é esse piso. Mas me chamou a atenção aqui na suíte só. Você tem a entrada para o ar-condicionado aqui do lado direito. Também rebaixamento em gesso, iluminação embutida. E olha esse closet. Que demais. Você tem armário de um lado. Tem gaveta aqui, tem gaveta ali. Se eu não me engano, quem gosta de um sapatinho, também tem aqui o seu espaço, tá? Aqui você tem desse lado essas possibilidades aqui de armário. E desse lado, essa possibilidade. Um imóvel, sem dúvida, incrível. Vou mostrar agora banheiro social que fica bem aqui no meio do hall do corredor. pia com uma cuba de sobrepor em cima de uma bancada em mármore. Armário embaixo da pia, sanitário, doxi higiênica, o boxe blindex. E chuveiro também com aquecimento a gás. Na cozinha, vamos passar aqui pelas duas portas de correr pra chegar na cozinha. Cozinha ela toda planejada. Olha que legal. Aí você tem uma bancada também de... Eu não sei se isso é mármore. Vamos falar pedra? Pra não errar. Toda ela em pedra. numa cor cinza, bem bonita. Armário embaixo, armário em cima da pia, cooktop de cinco bocas a gás. Você tem os espaços aqui se você quiser embutir forno. Essas coisas já estão tudo prontinho. E esse pequeno espaço com uma geladeira duplex também. Aqui você tem a área de serviço com tanque. A parte aqui embaixo pra você encaixar a máquina de lavar. O aquecedor. Olha isso, gente. Compatível com o módulo controlador Wi-Fi. Top, né? Pra várias informações clica aqui embaixo e agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Eu vou encerrar esse vídeo aqui nessa sala linda. Top demais, né? Então tô aguardando o seu contato. Tchau, tchau.